Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. ... ... ... Comparce, meu papé, meu todo é esse, mas. Na pé, raciou, não tem que ter corrompido, suma-me, para me ter bocado na direita. Na papé, de pessoa, de cancã, Carlos Barbosa, filho de puta. Vou pôr-lhe-an para expressão que nós vamos. Cancã, é filho de puta. Uma ame puta, cancã. A mim que falou ele. Nunca eu quero pôr-lhe-an no nome de Domingos. Não conto ele. Não montou para ele. Cancã, não montou para ele. Não tem a manhã para ele. Pôr-lhe-an, eu não tenho termos. Cancã tem que comer sós. Cancã, meu filho de puta, não meteu o pé na cadeira de acompanhão. Que ele está o clara, mas que é água. Cancã, não encontrei o papel comigo. Nascer de partir para uma hora de Domingos. Não conto algo, se gosta. Cancã, não conto tudo o que eu tenho para ver comigo para me contar Domingos, para o meu comandante, em casa, no terreno. A minha filha de puta, não me preserva o terreno, não me preserva o carro, não me preserva a casa. Cancã, não meteu o pé na cadeira de acompanhão. Que ele não tem nada. Vou pôr-lhe-an. Não liga-lhe-an. Que ele não taneous nada. Que ele não tmesude. Cancã, não 체 India ou euے tombeu. Cancã, trem como meu avó meu irmão. Cancã, trem como meu companheiro tantot filho. Cancã, trem como meu periódico. Cancã, depriadores da família. Cancã, trem como meu meu periódico. Ah,zus, descul treatments da família Berkeley. Cuidado, você pode ver com você. Fazemos este WhatsApp na cadeira de acompanhamento. Não fizeram medo. Não fizeram medo. Como o Facebook do Amazonas. Amém, mesmo com você está por Facebook, zelha doutora somos aqui em venha de lá, disse nada em ten mim. Muito falar assim, não. Você tem nada em outro lado te assegurar. Muito bem. Para eles desenhar, para eles acertar, ק mulher sempre tem muita gente na rede social, você tem nada em ten informe, produzido também. Não dá para ver nämmas! Nas levas vídeos microwavedrosos veren suas famintas das famintas. Não dá para ver isso. Não dá para ver que todas as famílias des nelas das Birnesidades ou dela não se conhecem Isso vai para ver o quê peux de espera deover自分. Não dá para ver menor 살� Erde! Não dá para verassos adultos! Cãncã, fique da puta que padeu, não é pañão, não é tudo dentro do curo do mame, ninguém para que ligar, camisa para ninguém ligar, a mim sei o que não está fazendo, a mim sei o que não está fazendo, nunca com maneira social, a hora se chega, tele, cãncã não é montado para lá, puta que padeu, mas fique da puta que padeu, vou ver, vou ver, fique da puta de cãncã, chequei papel de você, vou ver, vou ver, vou ver, Ele vai ajudar num dia, pão No domingo, sem mais freira, na tenta, lenta uma questão de estrito interesse nacional, formação de um governo e de interesse nacional e cada interesse pessoal de quem quer que seja Que participação do PSGC, não governo, de iniciativa presidencial, ou seja, governo, sobre direta Não, 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 não. Só não aproveitei o momento para fazer o domingo em sua espera, enquanto presidente de um grande partido, se chama PGC, e tem responsabilidades acrescidas, mas não fará-lo como aí, em nome de aquilo ele tem coragem, ele tem suficientemente idoneidade política e moral e ético para esse pará é do seu problema. Um é o problema nacional, outro é o problema do domingo em sua espera, enquanto cidadão que enfrenta justiça, porque é por aí, com uma participação da justiça com interesse nacional. Não está absolutamente certo, a mim enquanto porta-voz de presidente da República, de aquilo que usa que não é papel, e também aquilo que não é papel, e por um testemunhado para outros dirigentes do partido que recebido o presidente da República é a audiência. O caso do comandante Maneca Santos, o caso do senhor Adieto Jalo Nandigna, o caso do senhor Ali Izazi, o caso do senhor Adriano Ferreira Achute. O nosso consenso será pessoas idóneas, pessoas bem preparadas politicamente e pessoas que têm uma elevada postura de cívico comandante separar quem quer de mim e quem quer de Estado ou quem quer de nacional. Não me esteja aproveitando, em nome do presidente da República, para enalte-se e garantir-lhes esse comportamento ético, patriótico e moral. Que dê-lhes sirva de exemplo para o presidente do PSG. Não me esteja lembrantado como encontrar o presidente do PSG recebido para o presidente da República, quem quer de tratar para o senhor presidente da República, o senhor presidente Maneca de Bias, contrariamente àquilo que está falando agora que cá está, e também aquele que é presidente autoproclamado, e dá um golpe para o Estado de ser presidente, e todo o mais em diante, e tratá-lo com o senhor presidente da República, com todo respeito, todo postura que a figura do chefe de Estado merece. Não é onde, quando o chefe de Estado falava com a Iniciativa da Assembleia, para razões que o turismo entram, quando eu falava com o ministro que queria um governo de iniciativa presidencial para fazer gestão de assuntos correntes de Estado e de preparar como um prioridade absoluta. Novas eleições legislativas. Ninho Domingo, se eu me espereira falar... Eu ia falar Ninho Domingo, Ninho Domingo, eu não quero queira um homem. Cangá, Ninho Domingo, eu não quero queira um homem. E bom, vá, antes de não participar... Ninho Domingo, eu não quero queira um homem. Eu quero o filho, eu quero o sobrinho, eu quero o pulto, eu quero o pulto, eu mereço. Para ele levantar aquela interdição. E para falar sobre a Procuradoria Geral, vai arquivar o processo onde é que é acusado de que é problema de resgate. Presidente... Jaime Domingo, eu vi um senhor. Shin, ui desacus. Eu sou um filho de puta, filho de puta, filho de puta, filho de puta, filho de puta. Eu sou um filho de puta, filho de puta, filho de puta. Eu sou um 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 filho de puta. eu tenho que olhar ser presidente com outro olho mais porque na realidade Domingos de Vaz Flávia é um troço político Domingos de Vaz Flávia é um troço político é um troço político é um troço pessoal é um troço nacional porque está na verdade nem o troço da bom caminho porque nunca pode ser bem o país está escudado atrás de um grande partido de suma PGC o povo tenta sempre ter aproveito de ordem pessoal ganhos de ordem pessoal e chega a hora de Guilherme fala basta amanhã o Domingos de Vaz Flávia e não utiliza assim o malabarismo político para fugir à verdade ele aproveitou um convite que o chefe de Estado fazia-los de boa fé em nome de solidariedade unidade e entendimento entre Guilherme então não é não é é não é é Agora vamos para a família, vamos comer dentro de nós. Vamos comer no cotado, vamos comer. Vamos comer, vamos comer aqui no cotado. Vamos comer no cotado. Vamos comer para nós. Não vamos comer para nós, vamos comer para nós. Filipeuta, tudo bem. Vamos comer para nós. Vamos comer para nós. Porque aqui está falando, se não apanhar, que é muito tão fácil. Para não ser interessante. Para não levar, não julga. Para quem não se vê, não é que sei. Não dá bom nome, não dá bom nome. Só não dá bom nome. Agora, precisa começar a descobrir a verdade. Não é que está. Não é que está. Agora, eu tenho que aproveitar a oportunidade para apontar. Eu lhe deixo uma espécieira ao seguinte. Que é que o problema do congresso do PgC, interditado patrimonial, um assunto meramente jurídico-político, com formação de um governo para gravissão? Para mim aqui, não tenho que condicionar o levantamento de interdição... Não, Zaza, não, Zaza, não, não, não. Sei que a unha amiga ornum está tão se transformando. Acho que o governo pode ser formando uma avó. Não tem que ser formando aqui, não tem que ser formando brilhante. Não tem que ser formando brilhante, nenhum tipo de domínio deطardos. Não tem que ser formando brilhante. Não tem que ser formando brilhante. Não têm todos os irmãos que a família. Não tem que ser formando brilhante. O que é? Não tem que ser como mulheres. Então, muitas vezes foram transformadas nos problemas socials. Talvez Guilherme, que cá abrui ainda, a maior parte de Guilherme se aconselha o verdadeiro fácil de Domingos de Más Pereira, é ser exatamente o que interessa que esteja em jogo no Domingos de Más Pereira. Era 31 de guineas e 21 de julho talvez. Que ninguém liga, 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 que ninguém liga. E falha, de verdade. E falha, de verdade. Quando a cita fala com a, era pensar que aquilo é lato, apaciguamento, etc... O fato do Péjaça é não era participar, porque acabo de participar. Porque o Domingos de Más Pereira, tu, o Domingos de Más Pereira viaja para o tribunal. Porque o Domingos de Más Pereira teme o processo na tribunal. E então, se é papel de apaziguamento? Tá bom, tá? A apaziguamento era apenas participar, e mostra com sua experiência, com sua sabedoria de um partido grande de muitos anos, que é aqui o valor de entendimento, que é aqui o valor de sinta na mesma mesa, para discutir problemas essenciais e fundamentais para ter a grande missão da situação. Mas não, aquilo interessa e cá interessa nacional e interessa o Domingos de Más Pereira. Portanto, de subvertir os valores que está na mesma mesa e vontade do Presidente da República de ter paz, ter unidade e coesão nacional. Mais um dia, o senhor Domingos de Más Pereira, e bota uma oportunidade de o PSG, pelo menos, reconsiderar. De ele próprio, reconsiderar com o PSG, e reconsiderar com o Guanyans. Porque se integra bem o Governo, manda coisas por mim para resolver. Cangão vai, carica do Más Pereira, e bota! Nem o Governo não quer dizer mais! Puta que pai do Cangão! Não me disse nada! 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 Que o presidente está refém de vontade e desejo de domingos a Majós Pereira. Mas que é um problema de competência exclusiva de militares e dirigentes de PSG, lo resolve. Do contrário! Não está convencido como há sempre um partido que resolveu o problema, um partido que está condenado, infelizmente, a desaparecer de mapa político graniense. Cargando conta mentira! Em nome do Presidente da República, digo que em nenhum momento não costa utilizar o PSGC, em nenhum momento não quer aprender para o PSGC estar fora do governo, mas o PSGC cá está no governo porque, se o Presidente entender como é ser assunto pessoal, tem que ser o mais importante que é assunto nacional. Daí que o Novin explicou-se as situações para o bom entender direito, para ver o que é que o PSG cá vem e para desmentir categoricamente que é que o Presidente do PSGC não tem que estar confundindo com o dito lá fora de Rotterra. Muito obrigado. Ministro da Obras Públicas não é para ter o terreno para a tua casa. Eu falo a mim não. Mas o meu papo é de cada casa, o meu papo é de Péricosa, o meu papo é o monstro, o meu papo é de imprensa. Ele é um p*** que morra do carica do meu. Ele é um filho que é morra do meu, ele é um filho que é morra do meu papo. O povo que dizem que se morra do seu pai, ele é um homem que está na parede de Coreia, silvizado, é um disciple do seu pai. Eu não posso ter o contrário. com tenei aos cancá de montaña cancá a bota moca buzulina o tomocaba o mamãe o tomocaba o papai no moco na bunda pamperyenta o papadita que da puta que paiou efe de uma manhã efe de uma mobil cancá buta moca buzulina moca bumane no moca na bunda o filho puta terry caro mamãe de cp nunca mais o que é o nome de cp povos efe de um amigas papéis de cancá desprez mamãe carri caro mamãe tudo da boa família barbosa tudo imas a posse pedi a posse filiputa vos restos de tuga cancá tempo da vida cabral ou tamacatúrpo nome cabral carri caro mamãe mamãe mafez puta que paiou efe de uma pavelina nino jaloca discipul de cp bono eu uso a parte que entenda de bande amigas só brincadeiro ou só bate só bicho te vai trabalhar não é se parte do homem que entende na pele turpida puta família cancá que me toca na limita-la que é rica efe de uma menina não um talcá efe de uma manhã estalina a coisa dizia que não vai gostar de um carro, não vai ser vestido, não vai passar de um cp urpulina cancá confiança vai pegar na estrada não um talcá efe de uma manhã puta que pai de vos turo família cancá puta que pai de vos filho da puta que pai de moça que é rica da boa mãe você vem pro vídeo de Orlando vega que pai de filho da puta de cancã por onde alguns cancã não é Deus filho da puta que pai de cancã antes de terminar se me permitiram esse voice de Orlando vega que pai de filho da puta de cancã muito bom trabalho obrigado o espírito e razão destas afirmações de um indivíduo que todos nós já conhecemos na classe eu preciso para conhecer gente não gente esse esse filho da puta não é que eu sou 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 Não, não, não. Vamos fazer isso para ninguém. Eu não quero fazer cancã tudo, pessoal. Não quer fazer o filho da puta de família barbosa. Não tem canaria, não tem canaria. Não tem cancã. Nós todos não ouvimos como cancã tem um cachorro. E o cachorro tem o nome de ninguém. Criança é um cachorro. Criança, de forma que está tratando de falar, não está tratando até o dia 17. Ok, Marciano Silva Barbeiro, muito obrigado Marciano Silva Barbeiro, obrigado Augusto Brema, com todo o respeito, todo mundo tem que te ligar, Tosto da parte do Уenghor, Tosto da parte do povo Hamby, Não conseguimos, Não conseguimos De Carvalho, Não conseguimos De Carvalho Sostenhe a manhã, Cplate-se tolho de calabilidade 이랄f aggravando a autores otores ao Luz Cabral, Fala como ele significa, Nino Vieira. O Campanque está na centro de campo. O acontecimento de 14 novembro. O que é que passa? O Campanque é um grande defensor do restaurante. Um grande defensor da unidade Guiné-Bissau-Caboncada. E torna o pior combatente contra a unidade Guiné-Caboncada. O Campanque é um grande defensor do restaurante. Este é o好 zumam forums. O deputado, Dr Mald Segði. O Campanque é um grande defensor do restaurante. O Campanque é pequo Cabemsada. O Campanque é um grande defensor do restaurante. O Campanque é um grande defensor do Beauty, o Campanque é um grande defensor do banco. O Campanque é um grande defensor. Mas é um grande defensor doバre noisoftunction. na fuzilada, na fazenda do todo e na bófa na cuma, gostava na cada 12 e 1 do que eles, porque tem nenhum processo com escrita. Afinal, Cang quer a semissão dentro do Cangang. E só alguém, intrigista, criminoso, se vai Cangang... É puta que tirou na série, parada, pá. Puta que pai de Cangang, que tirou na série, pá. Não sabe, drito na baixa ali, na cor de Zeca ali, Cangang também tá que merda, pá. Véus, Zaza, como o que eu assisti, você é muito para mim! Os campanas, os campanas, os campanas, os campana, os campanacion... Um conjunto de entes. Então, um dos campanacion responsáveis fez acondicionamento. Depois de João Bernardo Guilherme, ele passou a ser amigo de Carlos Gomes Jr. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. eu vou pegar um cancão nosso na conferência de imprensa para confirmar como é de fato que ele era tentativa de golpe de estado que fosse contra Sandra, não vou chorar, nem que não coma a minha cancão e estou com o solmão, Sandra não vou chorar, eu vou pegar um cancão puta que pariu a minha família do cancão por um pagar com os outros essa é a minha política não pera puta que pariu a minha família não pera não, 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 não não, não não, não, não não, 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 não não, 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 não não, não, não não, 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 não não, não, não não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, não, não não, não, não não, não, não não, 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 não Minha moça família Barbosa. Filhos de puta, pa. Traidores de pátria. Miriam, calma minha boca ali. Tenho paciência. Calma minha boca ali, ah. Bom. A turma não chama. É missão de serviço. Não é pra minha família Barbosa. Não tem noção. Essa é a perda. Vou colocar uma boa mamãe tudo, pa. Puta que pariu. Família Barbosa. Que rica é uma boa mamãe. A voz tudo. Como fala? É tudo. Não sei a nossa. 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 conferência de prensa, Cancão não passa a ser de quem vindo. Mas Cancão é que a sua equipada? Na intriga, na comitiva de crimes, de matanças e tudo. Cancão também, para nem de ser um intrigista, para nem de ser um criminoso. Cancão também um ladrão e um bandido, um grande ladrão. Navec, cê deve morrer assim. é assim não 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 Puta que pari cangão! Tudo o que tem na Bíblia de declaração e na Silicata de Anápolis. Mas é só o tema do trabalho. O que é que tem a cangão? Para além de intrigas flagrantes que o Maalama cai para nada dela, que levou o ponto de vai em gabinete de Maalama cai, que tem um beijoelho de porta até o secretário de Maalama, não pedi-lhe desculpa aí na Jó. Mas não tem problema, se vão para lá fora. Outros assistentes vão saber o que é que o fundo de mineração no Ministério dos Recursos Naturales. E cangão desvia mais de 400 milhões de fundos de mineração no Ministério dos Recursos Naturales. Não tem problema. E conseguiu-lhe? Não é que foi o que o dinheiro? Não é que foi o que o dinheiro? O que o dinheiro que vim utilizar na comunidade de duplicadinhos, branco sem matrícula, para conseguir o ato de barbaridade de assassinato, que dias de noite? E tanto, que não quero ter moral nenhum, que não quero ter moral. Depois de aquele acontecimento, de morte de vacilo, morte de Ebertoense e outros, é que passe com o porta-voz. Fica assim o papel, porque quem quer o porta-voz é o ministro Fernando Mendoza. O que aqui me suponha, me suponha que não vai para o órgão de comunicação social da Bahia, confirmou como é tentativa de morte de Estado, que eu falei cada vez. Porque é imortável, que é crime. E quando eu assumo que é papel, isso é o meu imprensa. Eu lá li que não documento, de facto, que é a tentativa de morte de Estado. E que tem o nosso problema da paz. Gui-nos no meu avó. Gui-nos perseguir. Gui-nos a faça de ser família para agrotão. Para tudo e para nada. E tem-nos que alcançam a apresentar a paz. Essa pessoa, como era ser o dirigente do país? A partir de si, a votação, enquanto ministro de Recursos Navelares, ia abrigar o primeiro-ministro na na altura da 2ª Juni. Porque entendi como é, entendi e falar. Como é. Que adobo, enquanto primeiro-ministro, ia decidir de proteger. que adobo, enquanto primeiro-ministro, ia ser o presidente da República, Mara Amaterra. A partir de 12 de abril de 2012. A partir do governo de Carlos Gomes Júnior. Por quê? Porque Carlos Gomes Júnior torna alvo de Cantã. O golpe de estado de 12 de abril de 2012. Cantã incumple-se e suspende-se. E suspende-se. Passo a seguir em casa. E continuo a ouvir o Carlos Gomes Júnior. A partir do ano, o que eu não preparo o 8º Congresso do IPGC na Caixão, integra o projeto de liderança inclusiva. Lideraram a Comunidade da Hema Família. Entendi o projeto e, por de tudo, vou concluir com a finalidade de três objetivos. que levaram para a integração do projeto. O primeiro objetivo era de ser informador dentro do projeto. Estava lá, mas só no outro lado. E fosse, onde é que está atualmente? Acabou a confirmar como é de fato. Ele estava lá como um agente. Segundo objetivo. Ele estava colocando uma camada e esse modo e se usava para uma camada, e isso era um relato para o Cadê. Ele estava colocando uma camada. Ele estava colocando uma camada, enquanto candidato à liderança do IPGC, para a luta contra o Cadê. O que é o Congresso? O que é o Congresso? 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 O que há? O que o que o venho de cálcão, não é? Não é? O que o venho de cálcão, é o marcial? Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. E agora passam para dar uma taxa. Não é que os senhores viram. E aqui confiaram os senhores da taxa. Responde-se. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado, obrigado. Peço doar em paz. E não fazia três minutos. Um. 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 e que é capaz de construir um laço, e que é capaz de criar seus filhos. Ele é o homem responsável. Portanto, eu não me sei falar com uma cancã, e um homem, se o marcar, não vai falar mais de atrás, e um ser humano que está... E de eu diria com marciano, 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 souza, barbeiro. Bem-vindo, bem-vindo. Aos, que boa coisa parte, que não tem nem de banho. Então, a gente vai fazer espetáculo na rede social. E que é uma hora? Na mão, não tem mais a cancã. Você que manda... Olívio, eu não liga, estou com cansa. Eu fui tudo no silêncio. Olívio, eu não liga, eu não liga, estou com cansa. Tudo está no silêncio. E marciano, silva, barbeiro. Bem-vindo, essa é a voz de marciano, silva, barbeiro. Ae, de Deus, eu tenho cansa. O cansa nunca foi militante do cansa. Nunca. Se é papo é puta, se mamê é puta, tudo. É puta de cansa. Como é que não me montamos a família barbosa, não me montamos a família barbosa, não me montamos a carica de mamê a voz, toda a família barbosa. Puta que pade você. Eu sou militante do Pará, eu sou militante do Índia, eu sou militante de Cano e a nossa militante do Domingo Simões Pai. Eu nunca fui militante. Simplesmente, de tudo que eu conheço. Portanto, um monstro sem condição. Ok. Eu sou militante do Marciano, seu barbeiro com o papo de filha, puta de Cancã, que é rica do mame de Cancã, o cuno do mame, não moca do mame, moca do sobrinha da bunda. Puta do pai do Cancã. Isso é a pena, papo. Não sei o negócio, não é pra casa. Não pera a casa, não moca, não moca, não tem um sonho que tem caminho por fazer. Obrigado, gente, companheira. Obrigado, tchau.